Ai ai, eu agora consegui criar outros robôs muito avançados, não é robô robô assim não, eles são os Cameramans, eu criei eles e o primeiro que eu criei foi esse e esse daqui. Esses dois Cameramans vão tentar lutar contra um Skib de Toilete daqueles caras, então agora eu aqui agora vou colocar um dos Cameramans, boa ele está funcionando direitinho, agora se aparecer um Skib de Toilete é só ele matar. Apareceu aqui um Skib de Toilete agora. Skibiridofdof Nadema Ai meu deus ai meu deus vai 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 Boa! Deu descarga, ele deu descarga Aí Agora que ele conseguiu Ele já derrotou o primeiro Skibe de Trelete Então deixa eu tirar essa privada daqui Beleza, eu acabei de derrotar o primeiro Skibe de Trelete Agora vamos ir para o outro Skibe de Trelete Tá, esse é um pouco maior Skibe de Trelete 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 Ai meu Deus ele é gigante Skibe de Trelete Skibe de Trelete Skibe de Trelete Skibe de Trelete Ah não, ele derrotou o meu primeiro Ai, ai Agora eu mesmo Eita, ele morreu Pera, deixa eu tirar Sai, sai, ai Eu acho que ele bateu a cabeça tão forte Eu acho que ele deve ter morrido Não sei, mas ele derrotou o meu câmera Tá, não tem problema Porque eu tenho outro Ele vai me ajudar Mais ainda Acabar com esses Esquibe de toalete E eu vou embora Eu vou deixar eles lutando Ah, eu estou Preparado e pronto para Acabar com um outro esquibe de toalete Ai meu Deus, tem outro aqui Isso aqui é um policial Calma que eu vou dar a descarga Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Deixa eu bater nessa cara dele feia Minis Aqui, aqui, aqui Pega, calma Ai, ai, eu não consigo Ele só fica se mexendo toda hora Vai, vai, vai Consegui, boa Ui Ufa Consegui dar a descarga nesse policial Ele era bem difícil de dar a descarga Beleza Tomara que venha um esquibe de toalete Só que um pouco Um pouco forte Pega, o que está acontecendo aqui, hein O que é isso O que aconteceu com o meu cameraman? O que é isso atrás dele? Meu Deus O que é isso Nas costas dele? Ou na nuca dele? O que é isso Tá nele, cara Ai, eu voltei Aqui de novo Porque me falaram que agora tem outro esquibe de toalete Pera, o que é isso? Brrrr Esquibe de Dope, dope, dope Isso, yes Esquibe de Dabodoni Esquibe de Dope, dope, dope Ai, meu Deus Ah, não Tem um gigante agora Ai, meu Deus Eu tenho que ajudar ele Esquibe de Dabodonine Boa, ele deu a descarga Me ajudou Ai, deixa eu tirar isso daqui Essa privada é enorme Ai, meu Deus Calma Você tá bem? Sim, eu tô bem Boa Eu já te ajudei Eu te salvei daquele esquibe de toalete, né Sim Você conseguiu me salvar dele Sim Ah, e pode aparecer outros também por aí Então, você tem que tomar cuidado Meu Deus, olha atrás de você Ai O que? Não Olha isso Tem que dar descarga nele Ai Meu Deus Meu Deus Não Ele matou você Ai, eu não acredito que ele fez isso Eu quero vingança desse bicho Pera Meu Deus Eu vou acabar com você Agora Você vai ver Essa sua garrinha aí O que vai acontecer com ela Você vai morrer Venha cá Vou pegar você Vou te matar Toma Ai Você vai ver Tira essa garrinha aqui Toma essa descarga Ai, ai Ai, para Ai, ai Consegui 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 Se você usa a internet no celular Você precisa Boa Consegui derrotar esse bicho Agora deixa eu tirar essa privada daqui Essa privada é gigante, cara Ai Pode vir qualquer outro aqui Que eu vou derrotar Meu Deus Olha o tamanho desse Esse O O O O O O O Puma, puma é essa? Ai meu Deus, ele me Jogou longe Ah não Espera O que a gente pode fazer Olha o tamanho dele Já sei O que a gente pode fazer agora Chama ele Vai lá atrás dele Vai atrás dele Vai 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 Caraca, olha isso Ele vai dar descarga Com o pé ainda Nossa, ele é muito bom Caraca, você chamou um Você chamou o nosso titã Colossal Só que mais atualizado Ele é ótimo, velho Ele é ótimo nisso Aí eu vou ficar aqui Protegendo esses caras Só não é isso que aconteceu Vou ficar aqui Protegendo Pra nenhum esquema de toilete Vim e bater neles Tá Deixa eu Ficar aqui na porta Esperando os outros Cameramães chegarem Aê, cara, estamos chegando Estamos chegando Estamos chegando E aí, de boa De boa, de boa Chegamos aqui Ok, eu tô aqui Segundo, eu tô aqui É Tô aqui Protegendo a área Pra nenhum esquema de toilete Vim e entrar Beleza Eu também vou ficar aqui na frente Olhando Pra ver se não vem Um esquema de toilete também Beleza Se vinha um pequeno Você Você mata ele Beleza, beleza Ai, cara Seu doido Nossa, foi sem querer, cara Tá Fica aí Vocês dois Ai, meu Deus Aqui uma Ai, meu braço Pera, ele já morreu É sério isso? Ele morreu Ele morreu, cara Não precisa mais Bater nele Só dá descarga Porque ele já morreu Tá bom, né Então deixa eu puxar aqui A descarga Ai, ai Calma Ai, eu puxei a descarga Calma aí Deixe ele Beleza Puxei a descarga Ai, a gente já derrotou ele Tá, mas cadê o outro cameraman que tava aqui comigo e com você? Ai, ele entrou lá dentro porque a gente tá fazendo um novo boys Um novo boys? É Ah, legal Assim, a gente vai poder Acabar com os esquibis de toilette rápido, né? Sim Nossa, olha lá Você tá vendo a mesma coisa que eu tô vendo? Não O que? Olha lá Você não tá vendo? O que que você tá vendo aí que eu não tô vendo? Ai, ai O que aconteceu aqui? Por que que eles tão pegando fogo? É A gente tava protegendo os humanos agora E eles tão pegando fogo Por quê? Meu Deus Alguma coisa aconteceu E pera O que é isso aqui? Esquibidi do 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 Meu Deus Cara Esse bicho é amedrontador Ele é gigante Solta raio Será que tem como dar descarga nele? Ele é bem Ele deve ser forte Ele Caraca Ele solta laser do olho Cara Meu Deus Esse deve ser muito forte Será que eu vou ter que chamar Ele mesmo? É Eu acho que a gente vai ter que chamar ele Boa Boa Chamamos Vai Acaba com ele Acaba com ele Acaba com ele Meu Deus Ele tá voando Não Eu já sei quem eu vou chamar Ele mesmo que eu vou chamar É Ele sim consegue lidar com isso Porque ele é mais grande do que aquele lá Não Ele é mais grande E é do tamanho dele Desse esquibe de toalete gigante Vai Acaba com ele Dá descarga Puxa a descarga nele Vai Meu Deus Ele tá pegando fogo Isso Você não vai acabar comigo assim não Ai meu Deus Ele tá pegando fogo Isso Vai Dá soco nele Bate nele Vai Acaba com ele Meu Deus Ele é muito forte Ele solta o laser Ele tá derrotando o cara Dá um soco na cara dele Vai 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 Você consegue Cadê ele Ai meu Deus Ele saiu Ele voou Bateu Que luta épica Que luta épica Meu Deus Ele não para de soltar laser Dá logo descarga nele Meu Deus Meu Deus Ele voou Cadê ele Ele voou e foi embora O que aconteceu Ele ainda tá aqui Esse cara E ele voou e foi embora Estranho Estranho hein Acabei de inventar uma nova coisinha aqui É ele mesmo Um cameraman dentro da privada Quero ver agora aqueles bichos Não Quero ver aqueles bichos agora pegar ele Vamos ver então se eles conseguem agora Tá Vamos ver Vamos ver se eles conseguem Eu quero só ver Se eles vão conseguir pegar esse Nosso aqui Eles nunca vão conseguir pegar Pelo menos eu acho né Olha Um cameraman bem ali Será que ele veio ajudar a gente? Ou não veio? Não sei Pera O que é aquilo atrás dele? Pera O que aconteceu? Pera O que é aquilo ali Na minha frente? O que diabos é isso? Esquibiridob Isso é Esquibiridabodonini 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 Ele puxou a descarga No meu cameraman Ah não acredito que ele fez isso Com o meu cameraman Ai Socorro Socorro Não Não Socorro Tira isso daqui Socorro Alguém me ajuda Cameramã Boa Você destruiu ele Ai meu Deus A cabeça dele aqui Tira isso Tira isso daqui Tira isso Tira Deleta Tira isso daqui Boa Você conseguiu me ajudar Agora eu preciso ir Para um médico Agora a última luta entre ele Cameraman construído E Esquibiditoilete Aranha Turma Meu Deus O que aconteceu aqui Ele já destruiu E quebrou a perna Mas ele pelo menos Matou o esquibiditoilete Se você quer Ver a parte 2 Parte 2 em breve Ai meu Deus Tchau